Música Olá meus amigos, um grande abraço a todos, mais uma vez muito obrigado por você estar junto com a gente aqui na Coluna Drone Você que gosta aqui dos nossos reviews, também nossos vídeos, nossos tutoriaizinhos também Muito obrigado pessoal, vocês fazem aí da Coluna Drone um canal que cresce bastante e eu agradeço bastante vocês também por isso Aproveita você que está chegando agora aqui na Coluna Drone, seja muito bem-vindo e se inscreva aqui embaixo Aqui embaixo tem um botãozinho vermelho, você clica lá e você vai receber mais atualizações Os nossos vídeos que falam sobre esse drone muito bacana que é o FIMI X8 SE Então no vídeo de hoje pessoal, dando continuidade aí, nós vamos hoje mostrar para vocês a função Smart Track Essa Smart Track, que é essa aqui, ela está na sua versão beta e provavelmente vai ficar sempre beta Para que serve a função Smart Track? Ela vai, vamos dizer assim, seguir um ponto, um objeto ou você, você andando de bike, andando a pé Você, você por acaso está aí querendo andar com o seu carro no lugar mais aberto Que é que ele, vamos dizer assim, traqueie, que ele siga o objeto que você, se você tem interesse que ele siga Então você desenha aqui na tela e aí você tem a opção, vai aparecer aqui na telinha aqui Vai fazer as filmagens, a captação das imagens sempre naquele ponto que você acabou de escolher Para funcionar a função Smart Track, você tem que vir aqui, antes de mais nada Você vem aqui no menu de configurações, rola para baixo aqui Você vai vir aqui, Enable Backward Flying in Smart Track Se você não clicar aqui, na hora que você quiser andar, por exemplo, para trás Ou o seu objeto se deslocar para trás em relação ao drone, na direção do drone O drone não vai voar para trás e não vai conseguir funcionar muito bem a função Smart Track Não vai traquear muito bem o objeto que você deseja Vou desejar, desde agora pessoal, embora eu não gravei, mas no período que está com o sol apino Ou seja, com muita claridade, o Smart Track, da mesma forma que o Spark, por exemplo Não funciona muito bem, tá bom? Então a gente vai ver hoje se funciona, como é que ele funciona com um pouquinho menos de sol, tá? Nós estamos aqui no finalzinho da tarde, aproximadamente 5 horas da tarde Vamos ver se ele funciona legalzinho, tá bom? E vamos ver como é que funciona a configuração aqui para o Smart Track, beleza? Mais uma vez lembrando, se você curte drones, gosta do assunto, se inscreva aqui na coluna drone, tá? E também, por favor pessoal, o link desse drone aqui está aqui embaixo na descrição do vídeo Beleza? Então vamos lá, vamos começar Legal, então ó, o drone já está preparadinho ali Vamos primeiramente decolar o drone, tá? Algumas pessoas me perguntaram sobre essa mensagem de vibração excessiva durante a decolagem, né? Por favor, pause, essa mensagem vermelha aí Pessoal, de vez em quando aparece aqui, eu continuo voando da mesma forma, tá? Não, nunca me deu qualquer tipo de problema, tá? É, às vezes aparece aqui, não sei porquê, que afinal de contas está em um ambiente relativamente... Ah, galera, está em cima aqui de uma superfície não tão plana, né? Mas segura Bom Então vou deixar aqui, vou ficar contra o sol, tá? Para essa função Smart Track, eu preferi vir com uma roupa mais escura, então estamos aqui Beleza? Então, lá Clicou aqui nas configurações Smart Track Vamos primeiro, então, da função Trace Ou seja, ele vai... Ele vai seguir o seu caminho Por onde você vai ir O caminho aí que o objeto esteja seguindo também, tá? Esteja executando, tá bom? Vamos aqui, ok Hoje está ventando pra caramba, como foi do último voo também Mas vamos lá, beleza? Deixa eu arrumar aqui Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos desenhar um retângulo Em cima do objeto, tá? Olha lá, ele já capturou Pessoal, faça um retângulo Olha, ele está pedindo aqui para aumentar um pouquinho a altitude Então eu vou aumentar a altitude Beleza? Quando você for fazer esse... Essa função, pessoal Você procure fazer um retângulo bem em cima do ponto, tá? Não deixa muito... Como eu posso dizer? Não deixa muito grande ao redor aqui do objeto que você queira que ele traqueie Vamos falar essa palavra, tá? Traqueie, tá? Traqueie é seguir, tá bom? E ele está seguindo, está executando certinho Deixa eu correr um pouquinho Olha o gordo correndo Agora vamos tentar fazer de costas Lembrando O drone está fazendo sozinho Eu não estou executando nenhuma... Não estou movimentando os sticks dele, tá? Vamos ver como é que ele se dá Como é que ele se sai indo de costas, né? E está funcionando bem, pessoal Aqui está funcionando bem legalzinho Vamos ver para o lado? Vamos ver se ele vai seguir para o lado também, ó Seguinte, pessoal Se você for um pouco mais rápido Ele já perde o desenho aí O track, tá? Ou seja, se eu for... Vamos supor Um carro esteja se movimentando, se colocando muito rápido Ele não consegue seguir, tá bom? Outra coisa acontece o seguinte, pessoal Vocês estão vendo aqui o gimbal O gimbal, ele está baixando Está vendo aqui embaixo a posição do gimbal? Essa posição aqui É ele que está controlando automaticamente Essa altura do gimbal, tá? Lógico que para esse caso aqui, pessoal A roupa que eu estou usando É toda preta Então facilita para ele Traquear, tá? Vamos tentar agora Passar por aqui, ó Vamos ver se vai Rolar de ele me seguir Vamos ver se ele vai perder O caminho O caminho não Eu, né? Ó lá Já Ele acabou de me perder Ali no portão Vamos ver se eu consigo Chamar ele de volta aqui Usando... Entrando dentro do retângulo Ó lá Tô dentro do retângulo Ó lá O retângulo tá abrindo sozinho Pra ver se acha O... 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 O objeto que ele tá seguindo Realmente ele perdeu Beleza? Então Essa função do SmartTrack Ela... Ó lá Agora eu tô aqui Debaixo do drone E ele continua parado lá Na... Naquele ponto Na... Lá nas grades Lá Deixa eu colocar ele aqui dentro Pra poder parar Pessoal É só clicar aqui No botãozinho X aqui, tá? Que ele para De traquear Ó lá Agora sim Agora entrou Vamos ver se ele vai Aqui perto dessa grade Beleza então? Essa SmartTrack É bem simples de executar Beleza? Vamos pra próxima agora Muito bem Então vamos agora A segunda função aqui Do SmartTrack Que é a Profile Nesse caso aqui Da Profile Ele vai Voar Vamos dizer assim Meio que de lado Você coloca aqui O seu drone Numa posição aqui Vamos dizer assim De lado Isso aqui é ideal Por exemplo Pra você Vai com o seu carro Assim Numa estradinha de terra E aí ele vai filmando De lado aqui O seu objeto Tá? Enquanto a outra Ele filma de frente Ele fica meio de frente Da mesma forma Vamos fazer aqui Clicar em Fazer o retangulozinho Faz o retangulozinho Bem pequenininho Assim Mais enxutinho Assim Em cima daquele objeto Que você quer E clicar em go Tá? Tá vendo só? Então ele tá indo De lado agora Ele tá seguindo Me seguindo aqui Em perspectiva Vamos dizer assim Vamos ver agora Se eu entrar aqui Ele tá baixando o gimbal Eu tô Imagina assim Fazendo uma espécie De uma curva Nessa função aqui Pessoal Ele não está Acompanhando a curva Tá? Ou A mudança De Vamos dizer assim De direção Que eu tô fazendo aqui Porque a ideia Dessa Dessa aqui Dessa Dessa função aqui É Meio que Indo que de lado Né? A sua O seu O seu objeto Que você tá seguindo Que você tá traqueando Tá? Ou seja Essa distância Que eu tô seguindo aqui Antes de você começar A fazer a manobra Aqui Você tem que setar Com o drone Tá bom? Você tem que Trazer Deixar a distância Que você quer Antes de começar A executar Por exemplo Se eu colocar O drone mais pra cima Então você tem que setar Essa Essa distância Antes de começar A executar Tá bom? Uma vez Uma vez Setada Você não consegue mais Aumentar Ou diminuir Essa distância Tá? Mas tá funcionando Direitinho Claro, pessoal Estou com uma Uma roupa Que ajuda Né? Com Em relação Contraste Aqui com Os objetos Com o terreno Aqui, né? Com o solo Beleza? Então essa profile É bem isso Como o próprio nome diz Você vai Seguir o drone O drone vai seguir O objeto No seu sentido Assim Do seu Lateralmente Né? Beleza Beleza Então, pessoal Facinho Né? Muito bem Então agora Vamos fazer A próxima Que é a Lock Nesse aqui Pessoal O drone Ele vai Cirandar Vamos circular O ponto De interesse Ou o objeto Ok? Lembrando Você tem que Com o drone Fisicamente Se afastar Ou se aproximar Do objeto Que você queira Que ele circule Que ele Traqueie Tá bom? Então vamos fazer Aqui um retangulo Beleza? Aí ele vai Se ajustando Em cima Daquele Daquele ponto Que você acabou De criar E clicar em Go Tá? Agora O que que acontece? Se eu começar A andar aqui Ele vai me seguindo Certo? Com esse slide Aqui na parte inferior Pra direita Pra esquerda Você vai Selecionar A velocidade E o lado Que você quer Que ele Comece a Circular Tá vendo? Então eu coloquei Aqui para Sentido Horário Certo? E aí ele tá Fazendo uma espécie É um orbit flight Só que Me seguindo Seguindo o objeto Tá? Então ó Tô indo aqui Me afastando E aí ele tá Usando Pela câmera E o gimbal Ele tá fazendo Aumentando Ou diminuindo A distância De tal forma Que me deixe Aqui na posição Central Enquanto ele vai Fazendo o orbit flight Aqui Tá bom? E aí você pode Também escolher O lado que você quer Deixa eu Vim mais pra cá Vamos dar trabalho Pra ele Fazendo ele Abrir Ou diminuir Esse raio Dessa E mais uma vez Pessoal O pitch Do gimbal Está sendo ajustado De acordo Com Pra manter Ali O objeto Do centro Tá bom? Vamos agora Pro outro lado Então vamos Parar aqui Ó Opa Cliquei errado Aqui Desculpa Mas vamos Voltar Aqui Ó Vamos agora Pro lado Esquerdo Então Enquanto eu vou Andando aqui Com o drone Ele vai Me Seguindo E vai Executando O orbit flight Ao redor Fácil De usar Repara Repara mais uma vez Pessoal Por que você tem que fazer o retângulo Desenhar o retângulo Bem justinho Bem pequenininho Em cima Do objeto que você quer Lembrando O retângulo tem que ser feito Em cima de todo o objeto Tá E não só um pedacinho do objeto Tem que ser pequenininho Porque conforme ele vai vendo Que o objeto vai se deslocando Ele vai aumentando Automaticamente O tamanho aqui Desse 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 Quadrado na verdade Agora é um quadrado Beleza Deixa eu me deslocar Mais rápido agora Agora vou fazer o seguinte Ó Fazer um teste aqui Vou tentar me confundir aqui Né Tento confundir ele Aqui em cima desse Morrinho aqui Ó lá Ele perdeu Ó lá pessoal Ele perdeu E tirou do modo Smart Track Né Ele deixou Ele não me viu mais Então ele Automaticamente Ele saiu do modo Smart Track Beleza Então Trazer vocês aqui Um pouquinho Pessoal É isso aí Então Essas são as soluções Do Smart Track Aqui do FIME X8 SE Tá bom Lembrando mais uma vez O link desse drone Está aqui embaixo Na descrição do vídeo Então aproveita Então aproveita para você ver O preço E as formas de pagamento Você pode comprar esse drone Por exemplo Usando seu cartão de crédito Nacional Ou no boleto bancário Assim como nós fizemos também Boleto bancário Você paga em qualquer banco Tá bom? Aproveita Que a Banggood tem também Se tiver desconto Vou deixar aqui embaixo também Beleza? E não esqueça Nos próximos vídeos Nós vamos mostrar As outras funções Também Modos inteligentes De voo Do FIME X8 SE Então vale muito a pena Você estar seguindo a gente Aqui no canal Na Coluna do Drone Então se inscreva agora Pessoal E por favor Pessoal Peço por gentileza Que vocês deixem aquele like Para a gente também Beleza? Então a gente se vê No próximo vídeo Tchau